Ainda no Nordeste Mineiro, uma viatura da Polícia Civil capotou em um acidente. Eu tava falando aqui, ó. Tá vendo? É, o caso foi registrado na MGC 342, entre a cidade de Araçuaí e Coronel Murta. Fantônio, você traz detalhes pra gente, por favor. Nicomédias, nesse caso, os profissionais, os dois escrivães, eles deslocaram de Coronel Murta com destino Araçuaí para cumprir as suas atividades específicas, trazer procedimentos, a documentação para serem processadas na tramitação dos inquéritos, atividades de rotina, mas, infelizmente, os policiais acabaram se envolvendo nesse acidente. Felizmente, eles tiveram ferimentos leves, foram atendidos no hospital em Araçuaí e liberados imediatamente, mas a viatura ficou danificada e a perícia vai fazer os levantamentos, foi convocada a perícia até o local para fazer a coleta de informações, determinar as causas do acidente e você repare aí, Nicomédias, pela imagem que a pista é bem estreita, não tem acostamento, então, às vezes, a necessidade de se fazer uma manobra para se evitar alguma outra, um obstáculo ou alguma situação, ela fica prejudicada, porque não tem muito espaço. Mas tudo isso será alvo de uma investigação por parte da perícia para se determinar as causas desse acidente e os dois policiais estão bem, estão tranquilos, né, Nicomédias? Essa é a notícia boa, né, Fantônio, que eles estão bem, né, porque a gente vê o estado da viatura ali, há aparentemente até capotamento, parece, não é, Lamonier? Pode ser que só desceu da pista, mas parece que tem uma avaria de capotamento ali, né, quer dizer, vidro quebrado, a pessoa pode ser amassada em um acidente desse, né, bater a cabeça para lá e para cá, que bom que eles estão bem aí, estão bem. Paz nas estradas, Fantônio e Fantônio, misericórdia.